Mas deixa eu aproveitar para começo, já que a gente está falando das oficinas práticas de 2024, para lembrá-los dos nomes das oficinas desse ano, até porque a gente está muito feliz também com os professores, aceitando o desafio de fazer essa atividade aos sábados das 9h30 ao meio-dia. Então, as duas primeiras oficinas, confirmando, são comigo, dos enunciados, de previdência e assistência, e depois de processo, em fevereiro, depois aqui do carnaval. E aí a gente vai ter três oficinas de processo administrativo, olha que legal, oficinas aí que vocês têm certeza que vão gostar bastante, vai valer o ano, com Alexandre Queiras, Gustavo Beirão e Marco Serau. Uma trilogia aqui pesada de processo administrativo, eficiente, sistema recursal e prova exauriente na via administrativa. Dada essa paulada, a oficina 6 vem com o monstrinho, né? O professor Rodrigo Sodero aí vem para falar sobre precedentes previdenciários, TNU, STJ e STF, né? Então, aqui, uma aula super especial, vocacionada ao processo. Depois, vem o pequeno Anderson, de Tomás e Ribeiro, vai falar aí sobre pensão por morte, auxílio e reclusão, tema que ele administra bem, né? Acidente, trabalho e aposentadoria especial, um desafio para a gente fazer juntos a oficina 8, né? E depois, aqui, as últimas oficinas do ano, a oficina do professor Malco Robert, sobre execução individual de ação civil pública, tema super importante para a advocacia de vocês, né? Professora Jane Bervanger, né? Um dos grandes nomes aí do nosso time de elite nas oficinas, vem fazer a sua oficina de casos práticos de aposentadoria urbana e rural. E a professora Juliana Penteado, minha colega aí da diretoria científica do IBDP, que, inclusive, estaremos fazendo, coordenando uma das grandes obras do IBDP do ano, a obra do LOAS, né? A obra dos 30 anos da lei do LOAS. Então, ela vem falar sobre LOAS e benefícios para incapacidade de possibilidades jurídicas, de fungibilidade com vocês. E eu fecho com os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, né? Então, são 12 oficinas com muito carinho pensado, com muito cuidado, né? Trazendo aí grandes nomes, a peso de ouro, para que vocês tenham a melhor experiência nas oficinas de sábado. Muita gente não consegue ver ao vivo, a gente sabe, né? Mas façam esse esforço de estar com a gente online, ao vivo, para aproveitarem esse encaminhamento. A própria redução do tempo das oficinas, também gostaria de explicar isso, né? É para que a oficina fique um pouco mais compacta para quem vai acompanhar tão somente na gravação, né? Os nossos alunos do VIP 1, que terão acesso exclusivo às gravações, né? E ao material na nossa plataforma. Então, a gente está pedindo para os professores fazerem essa atividade um pouquinho mais compacta, mas sem perder a qualidade, evidentemente, né? Justamente para que vocês possam ter a melhor experiência, não só ao vivo, mas também a experiência online, ok? Então, vamos firmes aí para 12 grandes oficinas do ano. As masterclasses, você sabe, que começam em abril, só as oito masterclasses que são comigo. Então, até lá a gente vai estar desenvolvendo as oficinas, estar nos grupos, estar no informativo, estar em tantas outras atividades extras. Então, já vão, cada um no seu ritmo, pegando, né? O bonde aí, porque a gente tem muita coisa aí para trabalhar juntos em 2024, mas tudo ao seu tempo, tudo com calma, né? Mas, evidentemente, que tem que se organizar, porque é um ano que vai ser bastante intenso, como foi o nosso, né? De 2023, mas a gente está sempre procurando melhorar, e acredito que as oficinas desse ano estão bem equilibradas, e também trazendo aí o que eu entendo como sendo os grandes nomes do Brasil nessas matérias, né? Para que possam dialogar com vocês. Priscila, relatar com a gente, Morgana também está aqui, Hilda com a gente, Paulo Simões, Isolda também está aqui, Cátia Nobre, Mar Lúcia, Luiz Brandão também, Maria Emília, Odete Braga, está com a gente, Ismaela de Deus, só vejo os olhos, mas é o que importa, se visse sua testa ia ser pior, Ana Celestina Rodrigues está com a gente, Robinson também, Dani Flatoa está com a gente aqui, Regina Lima, Rossana Mota, esperando o centroavante do Grêmio, esperando que não chegue, mas um dia vem, ou não, Patrícia Muniz também está aqui, Patrícia Silva, Tamires Espigoso Marinalva está com a gente, Beni Moraes, Neuza Bastos, Rouani está com a gente aqui, com a Câmara com Problema, também está justificando, Reinã Barreto também está presente com a gente aqui, e assim a gente vai dando andamento aqui na nossa atividade, vocês sabem que a gente trabalha aqui com a possibilidade de vocês irem se manifestando especialmente pelo WhatsApp aqui, para que a gente possa tocar aqui com os microfones fechados, senão vou ter que ir mutando vocês, para que a gente possa tocar aqui o nosso projeto, espero que vocês se divirtam então nessa primeira oficina do ano, dos 53 denunciados, portanto escolhi 10 para vocês retomarem alguns aspectos importantes, construírem juntos algumas questões de direito material que tenham relação com o processo, justamente para que vocês possam fazer essa oficina de forma mais prática possível. esses enunciados do Conselho de Justiça Federal, gente, sua primeira jornada, ela foi realizada na metade do ano passado, sigo presente em Brasília, foram dois dias, então, para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, o Conselho de Justiça Federal é um órgão que faz os cursos, a parte técnica, especialmente vinculada da OSTJ, Justiça Federal, é um prédio muito bonito, lá em Brasília, e a gente, em dois dias, fizemos a primeira votação dentro de cinco grandes grupos de temas, eu fiquei no tema das lides previdenciárias, a gente votou ali, e depois, a plenária, tínhamos, então, a votação para aprovação de enunciados, então, foram muitos enunciados colocados em pauta, aprovados, foram 53, por quê? Porque, a gente tinha membros da advocacia, mas também a gente tinha membros da da GU, muitos, alguns membros do Ministério Público, alguns membros do Judiciário, institutos presentes, como IBDP, como IEPREV, e a aprovação, ela dependia de uma maioria, de dois terços, então, o que eu queria colocar para vocês como introdução, é que esses enunciados aprovados, eles são enunciados de síntese, enunciados o tanto, alguns do tanto quanto até óbvios, mas é que se não tivesse uma certa consistência para agradar gregos e troianos, para agradar o INSS, agradar os segurados, não passar. Por outro lado, o que eu só senti no dia, nos dias de votação, é que a nossa presença, e aí falo como docente, e mesmo como advogado, que atua prossegurado, alguns enunciados foram importantes de a gente estar lá para vetar, para impedir que fossem aprovados. Então, a gente precisa contextualizar um pouquinho. Professor, como é que eu uso esses enunciados? Na prática, usa nas peças? Eu já estou usando. Esses enunciados aqui que a gente vai trabalhar, a gente usa nas peças. com que grau de obrigatoriedade? São enunciados que não têm peso de precedente obrigatório, mas forjados dentro do próprio âmbito do STJ, no Conselho da Justiça Federal, são enunciados que tendem a ser bem admitidos da Justiça Federal. Por exemplo, é diferente do enunciado do Fonage, do Fórum dos Juízes, que é exclusivo de juízes, e muitas vezes a gente fala como é que eles estão pensando nisso? Por exemplo, um dos enunciados históricos que a gente fez a crítica, que era aquele que não se aplica ao artigo da decisão fundamentada, o 489 do CPC no rito dos juizados. Poxa, a gente nunca entendeu esse tipo de enunciado, porque é de determinado segmento. Então, não é um enunciado de um determinado grupo, é um enunciado do Conselho da Justiça Federal, isso dá um certo peso, uma certa relevância maior a esse tipo de enunciados. Então, os enunciados do Conselho da Justiça Federal são enunciados que, embora não obrigatórios, são os que mais se aproximam de enunciados que têm a sua carga de obrigatoriedade. Pela essa pluralidade, esse critério democrático, e por envolver, então, todos os atores do sistema. Foi conduzido pela ministra Susset Magalhães, e teve vários ministros do STJ participando das votações, mas a gente teve uma presença muito forte da IGU, teve uma presença importante dos institutos e que acabaram o jogo ficando, de certa forma, equilibrado. Então, quando a gente tem um enunciado que é aprovado dentro desse grande grupo, é um enunciado que tem um peso interessante, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Essa observação me parece ser importante. O que também eu gostaria de confirmar com vocês, oficialmente, estamos gravando aqui a nossa primeira atividade ao vivo, 9 horas e 50 minutos da manhã, aqui no horário de Brasília. Enunciados de processo. Não foram feitos enunciados de processo como foram os nossos do time de elite. Isso eu acabei aprendendo durante o evento. Demorei um pouco para engrenar, tem razão disso, dentro do evento, confesso. Por quê? Porque eram enunciados pensados para o direito material com reflexos processuais. É diferente, muitas vezes, do que a gente faz nos enunciados do time de elite de 2023. Vocês têm acesso aos 25 enunciados, que fizeram parte da nossa obra coletiva de 2023, que são enunciados de processo civil voltados para o processo previdenciário. Essa diferenciação foi feita para quê? Para que realmente esses enunciados tivessem um foco bem grande no direito material. Eles tivessem um foco bem grande nos conceitos de previdência e de assistência. também porque há enunciados do Conselho da Justiça Federal de processo, que a gente vai ver no mês que vem, e que estão até mais avançados. Vejam que em 2023 foram feitos os terceiros enunciados. De processo, a gente teve já enunciados em 2017, 2018, evidentemente motivados pelo CPC de 2015, que instigou o STJ, pelos seus órgãos técnicos, a trabalhar isso. Então, teve em 2017, 2018 teve um gap por causa da pandemia também e voltou em 2023. Então, vai ficar legal esse início das nossas oficinas, me parece, porque ninguém melhor do que eu para poder explicar isso para vocês. Os enunciados de previdência e de assistência são eminentemente enunciados de direito material, mesmo os vocacionados a processo. A gente vê que é a questão social refletida no procedimento dos benefícios, nos procedimentos judiciais em que se busca benefício. Então, não é um processo tão puro. Esse processo puro foi discutindo isso, inclusive, no primeiro dia, quando eu questionei a respeito dessa questão. e foi dito para o professor Rubim, você vai ter o seu espaço de processo puro lá nos enunciados do Conselho da Justiça Federal de Processo Civil, que aconteceram praticamente dois meses depois, no mesmo local, esses enunciados. Então, por isso que é importante para vocês entenderem por que eu coloquei esses enunciados dessa forma e nessa ordem, porque realmente em 2023 nós tivemos ali no primeiro semestre os enunciados de previdência e assistência sendo trabalhados e no segundo semestre nós tivemos no mesmo órgão técnico que é o Conselho da Justiça Federal os enunciados de processo. Muito bem. Eu coloquei aqui, fica para vocês o material, inclusive o link, vocês podem acessar pelo Google aí, mas aqui o link que vai direto nesses 53 enunciados, tá bom? Vai ficar para vocês. Muito bem, professor, qual que é Guardei as sete chaves o nosso top 10 do dia. O nosso top 10 do dia vai ter enunciados escolhidos, enunciado, quem tiver com o material aí no PDF pode procurar os 53 enunciados aí, mas nós vamos trabalhar hoje. O foco é enunciado 10, 11, 16, 20, 32, 37, 40, 41, 42, 51. Tá? Esse é o nosso corte da manhã. Temas. Execução invertida, tutela provisória revogada, inexistência de hierarquia em meios de prova, pedido não expresso na petição inicial, direito à produção da prova pericial específica, padronização de quesitos judiciais, prévio requerimento administrativo, contraditório e não surpresa processual, do direito à prova oral e da aplicação dos precedentes obrigatórios. Vejam que são temas mega importantes, né? Todos eles diretamente vinculados à nossa prática processual, ao nosso dia a dia, dos processos, de concessão então, a gente precisa entender, dentro dessa minha introdução, que foram questões processuais diretamente relacionadas aos processos judiciais de concessão de benefício, previdenciário e assistencial. Tá bem? Então, vocês fiquem aí agora, a partir de agora, vamos começar a trabalhar cada um desses enunciados, começando pelo enunciado 10, execução invertida, e sempre que vocês quiserem, por favor, usem o chat, se manifestem, que eu vou tentar acompanhar também aí os questionamentos de vocês. Enunciado 10. Na revisão da vida toda, pode ser adotada a execução invertida. Caso em que o INSS pode apresentar os cálculos. Vamos começar por ordem, estou seguindo a ordem cronológica aqui, da apresentação dos enunciados, que mais nos importa em termos de processo. Em todos esses enunciados, como é que a gente está organizando a metodologia? A justificativa da Casa, do Conselho da Justiça Federal, uma reflexão para o time de elite, algum questionamento que eu faço em cima da questão, e uma nota minha de reflexão para colocar junto para vocês aí algum tipo de resposta. Você sabe que eu gosto de perguntar, mas também que eu gosto de responder. Então, todos os enunciados vão seguir essa ordem. A revisão da vida toda, vocês veem que ela pautou bastante decisões aqui do Conselho da Justiça Federal. Mas a ideia aqui é entender no sentido mais amplo. A revisão da vida toda em outros processos previdenciários, a gente poderia tranquilamente substituir o início desse enunciado por no processo previdenciário pode ser adotada execução invertida, caso que o INSS para representar os cálculos. Então, a sistemática da execução invertida ela é colocada como uma faculdade. Ela não é uma obrigatoriedade até porque ela não tem previsão legal. Ela é uma faculdade. Mas ela me parece que possa se adotar independentemente do rito, também no âmbito dos juizados, mas ela faz muito sentido no âmbito do procedimento comum, como uma faculdade. como uma oportunidade que é dada ao INSS de iniciar a execução. A gente sabe que muitas vezes no juizado a contadreja já faz cálculo direto, a gente sabe que muitas vezes no procedimento comum a advogada já entra com cálculo. mas a regra da execução no Brasil então é que essa execução invertida ela seja um procedimento ela tem que ser considerada como um procedimento intermediário e facultativo. A desembargadora do TRF4 a Thais Schilling que vem fazendo muitos cursos do IBDP também vem trabalhando muitas das ideias vem sendo muito reconhecida nessa parte do processo previdenciário ela tem uma compreensão que me parece se é melhor sobre honorários e execução invertida. Eu venho refletindo sobre isso e para ela nas decisões que ela vem sendo acompanhada no TRF4 da Quarta Região para ela se o INSS apresenta execução invertida atrás dos cálculos e a parte concorda com os cálculos não tem honorários. E isso significa que a gente não teve propriamente dito uma execução a partir do momento em que o segurado não teve que apresentar os seus cálculos. Isso em função daquele histórico problema do artigo mal redigido do artigo 85 que é o artigo dos honorários no parágrafo 7. Ele diz lá não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública quem seja expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. desde que não tenha sido impugnada. Sim, porque se for impugnada ou seja, se tiver impugnação quando o INSS faz a execução invertida a gente não concorda a gente apresenta um cálculo maior aquele cálculo vai ser homologado o INSS não concordou impugnou perdeu aí vai ter honorários isso independentemente se vai ser precatório ou RPV mas esse parágrafo 7. ele dá uma certa interpretação de que são devidos honorários sempre no cumprimento de sentença contra a fazenda pública quando for o caso de expedição do RPV e me parece que o entendimento pelo menos aqui vem sendo prestigiado no TRF da quarta região é de que isso não aconteça no caso da execução invertida em que haja a apresentação a apresentação de cálculos pelo INSS quando a parte concorda com esses cálculos então sempre aqui é uma interpretação aqui difícil eu confesso que pra vocês que pra mim o que o artigo quer dizer é que pra mim claramente o que o artigo quer dizer é que não são devidos honorários na expedição de requisitório independentemente se é precatório ou RPV quando a gente concorda então me parece que é nessa linha que vem sendo feita a interpretação aqui do TRF da quarta região mas independentemente dessa polêmica dos honorários vocês tem que examinar caso a caso como deve-se proceder na interpretação desse artigo 85 parágrafo 7 o que me parece claro é que a execução invertida ela vem sendo considerada como uma faculdade agora como que processualmente a gente entende o momento dela como uma fase pré-executiva e esse foi o cenário de debate no conselho da justiça federal e que é o que eu sempre disse pra vocês que a execução invertida ainda não é execução propriamente dita porque a execução propriamente dita é quando a parte entra com a sua peça requerendo a execução propondo a execução encaminhando os seus cálculos e trazendo a possibilidade de abertura de prazo de impugnação por parte do INSS então tudo o que acontece antes é uma fase pré-executiva tudo o que acontece antes é uma fase que processo transitou em julgado mas que a gente ainda está vendo como é que vai ser processada a quantificação chamado quanto debiato o quanto devido está sendo examinado como é que isso vai ser feito se o INSS pode facilitar e trazer os cálculos melhor agora a gente teve uma mentoria a professora o INSS foi chamado para execução invertida e não falou nada o que eu faço agora eu na prática faço o que reitero tu tem condição de fazer o cálculo não não tem então reitera ah mas é que eu estava preocupada que eu ia perder prazo mas não começou a execução ainda então nem tem prazo para perder a execução não começou ah mas não tem prazo preclusivo mas não começou ainda a execução é uma fase de limbo processual poderíamos até usar essa essa expressão a execução invertida está dentro de um limbo processual ah mas eu estava com medo que eu ia perder o prazo para entrar com a execução mas é que não abriu o prazo ainda não abriu o prazo ainda não tu foi intimada porque o INSS não se movimentou requer novamente que seja feita a intimação não professor eu tenho condição de fazer cálculo eu tenho aqui eu sei fazer cálculo ou particularmente eu que tenho dificuldade nessa parte tenho uma contadoria particular aqui do escritório que faz os cálculos eu tenho condição de fazer eu vou tocar ótimo então tu inicia o cumprimento de sentença dê nome aos bois para que o juiz saiba o teu movimento a ponto de abrir prazo de impugnação para o INSS e começar essa discussão se o INSS vai concordar ou não ou até mesmo se vai perder prazo que é o que acontece muito perder o prazo para impugnar ah o INSS pediu prazo adicional não não peraí prazo adicional para impugnação não existe diga a parte sobre o prazo requerido pelo INSS não o INSS o INSS abriu prazo para impugnar se a gente apresenta a peça de execução de cumprimento de sentença entenderam para colocar a faca no pescoço da outra parte para fazer com que o jogo se movimente porque senão fica um ping pong infinito esse aqui é o cuidado e o debate que se teve lá no conselho da justiça federal tá mas então a execução invertida o que que é é um procedimento obrigatório contra a fazenda pública não obrigatório não é é faculdade tá mas então isso é execução não é uma fase de pré-execução então são coisas que não ficaram no papel mas são debates né que se teve para aprovar esse tipo de enunciado que é enunciado 10 o contexto que a gente tem que entender né execução invertida tá no código não não tá não tá na lei do gesado não também não tá então não é execução ainda agora é um movimento que é colocado é porque funciona né porque evidentemente auxilia que sejam tomados os devidos encaminhamentos que daqui a pouco a gente com um valor alto para uma expedição de um precatório né e aí claramente não teria os honorários nos termos da lei que a gente trabalhou aqui profe oi tem aqui exatamente tem aqui um informativo tem jurisprudência da nobre caturidade é isso ou não isso aí bem nesse sentido aí desse enunciado eu trouxe uma decisão recente do STJ né falando sobre execução invertida e o fato né bem que o senhor trouxe aí que não é uma obrigatoriedade da fazenda pública até porque não há previsão expressa né é uma faculdade então de que haja apresentação da dos cálculos por parte do INSS assim configure a execução invertida então se eu não me engano tá logo no início do informativo há uma decisão muito recente que foi notícia né do STJ que tá aí em total consonância com esse enunciado e ele não se limita essa decisão a casos da revisão da vida toda né como tá presente aí no enunciado mas de modo geral se referindo a questões que envolvam a fazenda pública show boa boa essa intervenção vocês aproveitem então o informativo do Mago que é o material evidentemente complementar aos grupos né e que faz parte também do grupo VIP2 né então é esse fenômeno da execução invertida ele ele é um fenômeno interessante alguma alguma aqui os colegas que são aqui principalmente no Rio Grande do Sul estão vendo que essa questão do ingresso com execução ela no processo eletrônico eles estão fazendo uma estão fazendo um regresso ao código de 73 requerendo que 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 o advogado ele ingresse com um cumprimento de sentença apartado né com cópias da fase de conhecimento exatamente como a gente fazia isso lá no início dos anos 2000 né agora no processo eletrônico é é e isso causa até alguma certa perplexidade né porque o cumprimento de sentença é uma fase dentro do processo né e determinando até que sejam arquivados né então até teve um caso agora que o cliente ligou desesperado professor como assim doutor eu tenho aqui 300 mil para receber e aí o sistema diz lá que está arquivado o processo não arquivado a fase de conhecimento para que a gente entre com uma execução com outro número num outro processo então é um procedimento que daqui a pouco possa interessar ali ao trâmite né do poder judiciário por isso identificado então tem que ter um pouco de cuidado como que na sua região no processo eletrônico está sendo encaminhado esse esse processamento né porque nesse caso concreto ficou uma coisa absurda está um calor aí Jackson está um calor aqui nem tanto porque o que aconteceu foi que eu concordei com a expedição de precatório e aí o juiz queria que eu fizesse isso num processo apartado porque eu estava dentro do processo de conhecimento transitado e julgado né que a parte adota suas medidas em processo autônomo conforme aí resolução do tribunal de justiça tal 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 né isso é um procedimento acidentário estou falando no juiz estadual especialmente no TJ de São Paulo é assim também diz a Priscila Rela também é assim em Santa Catarina diz o Luiz Brandão é uma completa desorganização do que o código de processo civil determina porque o código ele pensa numa funcionalidade para a parte para o advogado e daqui a pouco os tribunais estão pensando numa funcionalidade do próprio sistema do poder judiciário na verdade esse é o conflito que a gente possa estar identificando aqui agora do ponto de vista processual são etapas procedimentais realmente diferentes o que aconteceu na fase de conhecimento com o trânsito julgado da fase de execução propriamente dita que começaria com o movimento da parte então nesse caso teria que ser um movimento em altos apartados trazendo o cálculo de execução dizendo que na verdade esse cálculo é do INSS portanto o INSS não tem por que não concordar e aqui a gente já poderia até cogitar de uma questão de preclusão lógica se o INSS já concordou já trouxe esses cálculos com esse movimento não poderia no momento ulterior discordar daqueles cálculos apresentados salvo o erro material salvo o erro material mas nós temos então alguns cuidados a serem examinados vamos então ao conceito aqui o procedimento denominado execução invertida busca a celeridade tanto na própria execução da conta quanto se evitando futuras impugnações princípio basilar dos juizados então eles puxam para o juizado mas o tema também se aplica ao procedimento comum e também como a Jéssica reiterou se aplica para outras situações que não a revisão da vida toda observa-se que o INSS possui muito mais recursos em condição de realizar os cálculos em questão bem como que a sentença não estabelece nenhuma forma de sanção no caso de descumprimento de determinação em questão então é uma faculdade a execução invertida tem relação direta com a celeridade do rito dos juizados especiais federais eu pergunto em função da justificativa porque no meu entendimento a execução invertida ela se apresenta tanto ao juizado quanto ao procedimento comum porque a celeridade nesse momento ela importa independentemente do rito ela é importante também dentro do procedimento comum nota do professor a execução invertida o que parece se relaciona mais com o sistema de execução em desfavor do INSS independentemente do rito me parece que essa é a melhor resposta independentemente do rito sublime ademais a justificativa deixa claro que se não for adotada a medida não há sanção punível o que significa dizer que em caso de insucesso da medida deve a execução iniciar propriamente dita com a apresentação de cálculos pela execuente está aqui então tá bem eu sempre inicio a execução do jefe porém uma juíza que manda intimar o INSS para apresentar os cálculos como execução invertida acaba que o INSS não impugna os meus cálculos é é é que é que essa parte na na nos juizados ainda é uma é uma situação que em nome da celeridade da economia pode-se admitir esse procedimento um pouco mais maleável né mas mas igual não me parece que esteja equivocado apresentar os cálculos tem que dar o nome aos bois e fazer então trazer a peça a peça adequada especialmente me parece quando o INSS então ele não cumpre a medida ele teve a oportunidade né ele teve a oportunidade né talvez a a melhor síntese seja essa né a melhor síntese seja essa o INSS tem que ter a oportunidade de apresentar a execução invertida né tem que ter a faculdade se vai cumprir ou não é outra coisa se não cumprir aí tu traz o cálculo é assim eu venho fazendo e venho interpretando independentemente do rito bora